Vamos lá, hein. Vamos lá, estamos aqui na continuação, o último, a gente acabou de ser detido. Não sei de onde saiu tanto cara assim que a gente matou 50. Mas tudo bem. Desce? É, é a única opção, né, eu vou fazer. Ah, entendi o plano dele. É pular, né? Pular na água. Caramba, quatro de um lado, onze do outro. Aliás, são dez do outro. Vambora. Ih, isso é enforcado, né? O plano ainda tem uma chance. Vamos lá, nadando. Nada rápido, bicho, que os caras estão atirando. Ih, olha os peixes. Cuidado com a pedra. Pra cá agora. Eita fé, tem duas aqui. Só na meiuca. Rapaz, aqui é Michael Phelps. O Arthur já estava ruim de tuberculose, tossindo desse jeito, ainda pegando água fria, não vai melhorar muito não. E é, eles foram presos, hein? E agora, Charles, eu vou enviar ele. Onde está ele? Ele provavelmente está na casa. Vamos dividir. Eu vou dizer ele. Você resta, e aí você vai encontrar ele na reservação. Nós vamos fazer isso, irmão. Eu posso sentir isso. Fé, Arthur. Fé, Fé. É, maluco. Essa foi sinistra, hein? Detonando pelo menos uns 100 soldados deles, mas os caras... É, os caras foram lutar contra o exército, né, bicho? Não tem jeito. Vamos ver o que vai rolar agora. Agora a gente tem que ir atrás do filho do chefe, né? Acorda pra cuspir, ó. Vambora. Ah, ele descansou, ué. Ah, não. Então dá pra descansar, né? Pra melhorar os olhos da morte. Dormir. Tarde, noite, madrugada... Madrugada é melhor, porque aí recupera tudo, né? Tem que fazer isso. Não tem outro jeito, não. E é bom pra viajar melhor de madrugada também, tá mais de boa. De dia fica um alvo fácil. Eu tenho que lembrar que eu tenho que comprar mais os esqueminhas que dão... Que dão o olho do... O olho da morte. Vamos lá. Vamos ver onde é que eu tô. E deixa eu ver no mapa... Onde que eu vou agora. Deixa eu ver. É, tem o chefe ou tem a série. Vamos logo no chefe, né? Chefe indígena. Cadê? Bora, alazão. A rocha. Ah, o caminho é por aqui, né? Vai dar uma volta monstra, hein? É, opa, aqueles policiais lá detonaram a gente. Sai a gente pra tudo quanto é lado. Não, o cavalo. O cavalo, às vezes, é meio... Falta inteligência pra ele. Lógico, né? Ele é um animal. Mesmo que você esteja com o relacionamento com o cavalo bem alto, no nível bem alto, o relacionamento é um outro nome, esqueceva. Mesmo que esteja no nível bem alto, a sua proficiência com o cavalo, ele ainda, de repente, pode virar o rosto pra um lado ou pro outro. Sem motivo algum. Opa! Sabia que ele ia fazer isso. Meu cavalo não pode ver uma árvore que ele quer meter a cara. Não vou parar. Tem que ir lá no chefe indígena. Infelizmente, dá uma má notícia, né? O filho dele foi preso. Provavelmente eles levaram pro forte. No forte vai ter muita gente. Da última vez que eu fui lá, eu matei praticamente todo mundo. Só que tava fechado. Eu não consegui entrar nem explodindo com banana de dinamite. Provavelmente dessa vez eu vou conseguir entrar, né? Pra tentar resgatar o filho do chefe, não sei. O chefe vai dar uma bronca na gente, rapaz. Vai falar que tinha que ser da paz, que não podia estar matando os caras. Mas foi o filho dele que liderou a gente na guerra. Não tem essa, não. A verdade tem que ser dita. Não teve pulso com o seu filho, maluco? Ele que liderou a gente pra fazer a besteira. E o Dutch, lógico, aproveitou, né? Achando que ia ser uma ótima oportunidade. A gente tem que parar de seguir o Dutch logo, velho. Senão vai morrer todo mundo. Não vai sobrar um pra contar a história. De noite, também viajar de noite é complicado porque tem muito animal carnívoro, né? Bom, acho que eu tô quase chegando. Deixa eu ver aqui. Ainda tem um caminhozinho bacana pra trilhar. Aqui eu sou procurado... Não, aqui não. Em Grizzles eu não sou procurado vivo ou morto. Só em Blackwater e na região da direita, que vai de cima até embaixo no mar. E não tem, por exemplo, como pagar a recompensa pra resolver o problema, né? Tem que aceitar mesmo. Não tem outro jeito. Você não pode usar armas nessa área, beleza. Cheguei na reserva indígena, o apetite. Tudo bem que eu não posso usar arma, mas o cavalo tem que andar tão devagar assim. Ora, cavalo. Nem meter nem esporo aqui, ele não anda mais rápido, não. Tá, vamos sair do cavalo. Vamos ver se andando, pelo menos. Fala aí, Charles. Vamos lá, vamos falar com ele. Eu vou dar a notícia, né? Falar pro Chuva Caindo que o Águia Voando foi capturado. Águia Voando é o nome do filho do chefe. Chuva Caindo é o nome do chefe. É, vamos lá recuperar ele, então. Ele é o meu pai. Como é o teu pai? Ele morreu há muito tempo. Eu morreu muito mais tempo do que era bom para qualquer um dos nós. Meu filho provavelmente deseja o mesmo para mim. Eu confio com isso. Eu quero paz. Eu preciso da minha gente para ser segredos. Eu detesto te decepcionar, Angel. Mas aí, os caras não querem paz contigo, não. O mais que você queira paz, eles vão matar vocês tudo aí. Infelizmente. Caraca, olha essa madeira pegando fogo, velho. Que louco. É, o Dante estragou tudo. É, o Dante estragou tudo. Mas as coisas são mais complexas do que ele entende. Eu e Charles tentamos salvar seu filho. Não. Sim, sim. Eu não tenho muito para perder, mas você tem. Eu estou fazendo isso. Charles, onde você está? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu estou trabalhando nisso. Eu acho que há uma maneira. Segue-me. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.